Aê o Vini Alves, chamei os cria pra gravar um hit, vamo vendo o que vai dar Eu sou o mestre, eu sou o mestre, eu sou o mestre, eu sou o mestre É o que um MC, a nova geração É o piano sagaz, é sem estresse Eu todo tatuado, no pique malvadão Corrente no pescoço e a dedeira na minha mão Ela olhou pra mim, um cara de safada Eu já na malicinha, vou mal, trota essa safada Fudeu bem gostosinho, me chamando de amor Foi seu como costela, vai dizer que não gostou É a cara de vagabundo, piano Deixa eu testar, eu quero fazer o limite Não acredito que eu sou o mestre, eu sou o mestre É o que um cabra, o seu amor não insiste 10-0-2, era a nossa sorrência Eu não tô me perdi, pra aproveitar que ninguém tá aqui Dentro de você eu quero sentir Dentro de você eu quero sentir Dentro de você eu quero sentir Desce com o meu peço pra insistir Comecei pra te ver, chega no fim Eu sou o mestre, eu não amo certeza É o que um MC, a nova geração É sem estresse Eu todo tatuado, no pique malvadão Corrente no pescoço e a dedeira na minha mão Ela olhou pra mim, um cara de safada Eu já na malícia, vou maltratar essa safada Fudeu bem gostosinho, me chamando de amor Foi seu como costela, vai dizer que não gostou É a cara de vagabundo, piano Deixa eu testar, eu quero fazer o limite Não acredito que eu sou o mestre, eu sou o mestre É o que um cabra, o seu amor não insiste 10-0-2, era a nossa sorrência Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você eu quero sentir Dentro de você eu quero sentir Dentro de você eu quero sentir Desce com o meu peço pra insistir Desce com o meu peço pra insistir Desce com o meu peço pra insistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Desce com o meu peço pra insistir Desce com o meu peço pra insistir